Oi gente, essa é a primeira vez que vocês estão me vendo aqui no canal do Leno, mas de vez em quando eu vou estar aparecendo para palpitar um pouquinho sobre futebol feminino, futebol masculino, o esporte em geral e também trazendo curiosidades sobre jogadores, treinadores e formações táticas dos times do campeonato. O campeonato brasileiro e também dos outros campeonatos que estiverem rolando. Mas primeiro, antes de tudo, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Camila Matos, sou jornalista e, como vocês podem ver, coloradas. E lógico que para o primeiro vídeo aqui no canal a pauta não poderia ser diferente. Eu vou falar sobre as gurias coloradas que fazem amanhã o último jogo da final do campeonato brasileiro feminino e enfrentam o Corinthians, na casa deles. O primeiro jogo que aconteceu no final de semana passado, em Porto Alegre, foi em 1x1. O Inter não conseguiu segurar o Corinthians até o final do jogo, acabou ficando com uma guria a menos dentro de campo e agora a gente vai ter uma partida começando do 0x0. 90 novos minutos para fazer mais história, para construir uma história ainda mais linda do que as gurias coloradas já vêm conquistando até aqui. Bom, como eu acabei de falar para vocês, a partida do final de semana passado foi de 1x1 dentro do Beira Rio, com mais de 36 mil colorados empurrando as gurias. Amanhã é um jogo novo e começa às 14h na Neuquímica Arena, em São Paulo, onde o Inter também terá ingresso disponível. Aquele torcedor colorado que viajou para São Paulo e que quer acompanhar a partida de dentro do estádio pode comprar o seu ingresso a partir das 10h da manhã no setor de visitantes da casa do adversário. Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 10. R$ 20 o ingresso inteiro e R$ 10, meio ingresso. Já a torcida do Corinthians já garantiu diversos milhares de ingressos, já são confirmados mais de 39 mil corintianos dentro de casa amanhã. Não vai ser tarefa fácil para as gurias coloradas do técnico Maurício Salgado, mas como eu bem citei, são novos 90 minutos para fazer diferente. Eu tenho certeza que elas vão fazer o melhor e vão continuar dando o melhor, como já vem fazendo até aqui. Mas vamos falar então sobre a partida de amanhã. O técnico das gurias coloradas tem apenas um único desfalque para a partida de amanhã, que é a da lateral Isabela, que foi expulsa no último jogo. No lugar dela, entra uma outra lateral, a esquerdinha. Então, de certa forma, na composição tática, é trocar um 6 por meia dúzia. Sai a Isabela, que cumpre suspensão, e chega à esquerdinha. Claro que o técnico ainda tem aqueles dois desfalques que já são de um tempo maior a longo prazo, que são de duas meio-campistas, a Zóio e a Jenny, que estão se recuperando de cirurgias e também de lesões, e então continuam no DM das gurias coloradas. O resto do time já é aquele time titular que a gente está acostumado a ver ganhar, a ver se apresentar da melhor maneira e jogar um baita futebol. Então, vamos às possíveis escalações, tanto do Internacional quanto do Corinthians, tanto das gurias coloradas quanto das gurias corintianas. O provável time, então, das gurias coloradas que entra amanhã em campo é Mayara no gol, Capelinha, Bruna, Sorriso e esquerdinha. Ju Ferreira, Duda Sampaio e Mayara. Já na frente, a Fabi Simões, a Milene, que também foi convocada para a seleção brasileira junto com a Duda Sampaio e a Lele. Naquele famoso 4-3-3, que já foi a mesma formação tática do primeiro jogo, mas que pode se transformar num 4-4-2, dependendo da situação. Lembrando que, nesse esquema tático, todas as jogadoras, todas as gurias coloradas, elas ganham uma mobilidade tanto para jogadas defensivas quanto para jogadas de ataque com maior facilidade. Já as gurias do técnico Arthur Elias, do técnico do Corinthians, entram em campo com a possível composição. Lembrando que o Corinthians vem de derrota no campeonato paulista para o Palmeiras, no jogo que aconteceu nessa última quarta-feira, com a maioria do time reserva. Mas, mesmo assim, é bom a gente ressaltar que se o Inter souber aproveitar e também preencher aquele bom e velho espaço que acaba abrindo naturalmente, principalmente no segundo tempo, tem como ganhar e tem como dar certo. O importante é manter a cabeça erguida e a regularidade nos dois tempos. Eu não sei vocês, mas eu acredito que amanhã a gente traz esse título para dentro de casa. E agora, para finalizar o nosso vídeo, só uma curiosidade do futebol feminino que eu vou passar para vocês. O maior público da história do futebol feminino no país foi num jogo que rolou entre o Brasil e a Suécia, nas Olimpíadas no Rio, no ano de 2016. Naquele episódio, foram 70 mil torcedores que acompanharam a seleção brasileira de dentro do Maracanã. E eu ainda te convido, se tu ainda não é inscrito aqui no canal do Lennon, faz isso agora mesmo. Te inscreve aqui no botão de baixo em inscrever-se e também ativa as notificações no sininho. Bom, gente, até a próxima!